A Tristeza Encheu Meu Coração Minha pálpebra está quente Quando é o intervalo? Eles dão frutos aqui Eles dão frutos aqui Realmente leva tempo Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo? Conte comigo Conte comigo Como está? Como está? Como está? Conte-me sobre isso Conte-me sobre isso Conte-me sobre isso Minhas pálpebras estão inchadas Minhas pálpebras estão inchadas Minhas pálpebras Minhas pálpebras Minhas pálpebras Minhas pálpebras Minhas pálpebras Comprei isso ontem Minhas pálpebras Comprei isso ontem Qual é o seu peso? Isso é muito útil Você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Eu estou muito feliz Carl looked very happy The battery ran down A bateria acabou I mortgaged my house I mortgaged my house Whose book is this? Whose book is this? De quem é esse livro? Whose book is this? My lips are thick Meus lábios são grossos My lips are thick Is it not black? Is it not black? Não é preto? Is it not black? Our exam was long Our exam was long Nosso exame foi longo Our exam was long Please unlock the door Please unlock the door Please unlock the door Por favor, destrave a porta Please unlock the door Is Paris far away? Is Paris far away? Is Paris far away? Is Paris far away? Is your job interesting? Is your job interesting? Is your job interesting? Seu trabalho é interessante? Is your job interesting? Is your job challenging? Is your job challenging? Seu trabalho é desafiador? Fico nervoso facilmente. Te vejo em breve. Eu tenho que... Essa é a minha escola. Essa flor tem um cheiro doce. Quem são aqueles caras? Quem são aqueles caras? Eu posso fazer isso. Sim, eu suponho que sim. Sim, eu suponho que sim. Turn off the gas. Turn off the gas. Desligue o gas. Turn off the gas. Desligue o gas. Desligue o gas. Expressionless. You shoes are beautiful. E os sapatos são lindos. Você se divertiu? Você é tão diligente. Você é tão diligente. Aqui estão quatro ovos. Eu já tomei café. Ela sempre parece alegre. Isso é um anúncio interessante. Não seja tão infantil. Você fala inglês? Como você é linda. Tom nada muito rápido. Estou com pressa. A tristeza encheu meu coração. Minha pálpebra está quente. Quando é o intervalo? Quando é a intermissão? Eles dão frutos aqui. Realmente leva tempo. It really takes time. How is the weather? How is the weather? Como está o tempo? How is the weather? Count me in. Count me in. Count me in. Conte comigo. Count me in. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Como você está? How are you doing? Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Conte-me sobre isso. Tell me about it. I love my job. I love my job. I love my job. Eu amo meu trabalho. I love my job. My eyelids are swollen. My eyelids are swollen. My eyelids are swollen. My eyelids are swollen. Minhas pálpebras estão inchadas. My eyelids are swollen. I'm not available. I'm not available. I'm not available. Eu não estou disponível. I'm not available. Apenas espere aí. Just hang in there. I bought this yesterday. I bought this yesterday. I bought this yesterday. Comprei isso ontem. I bought this yesterday. May you be happy. May you be happy. May you be happy. Que você seja feliz. May you be happy. What is your weight? What is your weight? What is your weight? This is very useful. This is very useful. This is very useful. Isso é muito útil. This is very useful. Did you see it? Did you see it? Did you see it? Você viu isso? Did you see it? Carl looked very happy. Carl looked very happy. Carl, parece muito feliz. Carl looked very happy. The battery ran down. A bateria acabou. The battery ran down. I mortgaged my house. I mortgaged my house. Whose book is this? Whose book is this? De quem é esse livro? Whose book is this? My lips are thick. My lips are thick. My lips are thick. Meus lábios são grossos. My lips are thick. Is it not black? Is it not black? Is it not black? Our exam was long. Our exam was long. Nosso exame foi longo. Please unlock the door. Por favor, destrave a porta. Please unlock the door. Is Paris far away? Is Paris far away? Is Paris far away? Paris fica longe. Is Paris far away? Is your job interesting? Is your job interesting? Is your job challenging? 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 Fico nervoso facilmente. I get nervous easily. I'll be seeing you. Te vejo em breve. I'll be seeing you. Do I have to? Do I have to? Do I have to? That is my school. That is my school. This flower smells sweet. This flower smells sweet. Who are those guys? Who are those guys? Quem são aqueles caras? I can do it. Eu posso fazer isso. I can do it. Yes, I suppose so. Sim, eu suponho que sim. Yes, I suppose so. Turn off the gas. Turn off the gas. Turn off the gas. Dislegal gas. Turn off the gas. I am usually expressionless. I am usually expressionless. Geralmente sou inexpressivo. I am usually expressionless. Your shoes are beautiful. Your shoes are beautiful. Your shoes are beautiful. Meus sapatos são lindos. Your shoes are beautiful. Did you enjoy yourself? Did you enjoy yourself? Did you enjoy yourself? Did you enjoy yourself? You are so diligent. You are so diligent. You are so diligent. You are so diligent. Here are four eggs. Here are four eggs. Aqui estão quatro ovos. Here are four eggs. Here are four eggs. I've had coffee already. I've had coffee already. I've had coffee already. Eu já tomei café. I've had coffee already. I've had coffee already. She always seems cheerful. Ela sempre parece alegre. Esse é um anúncio interessante. Isso é um anúncio interessante. Não seja tão infantil. Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Como você é linda. Tom nada muito rápido. Estou com pressa. Eu estou em uma hora. Você fala inglês? 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 Legenda Adriana Zanotto